Chegaram o Kefunhas, mas esse gajo não manda-lhe mensagens e ele responder está quieto. Não sei se vocês sabem, mas eu e o Kefunhas a gente fala-se pelo Discord e esse gajo, um gajo manda-lhe uma mensagem. Se ele te responder no mesmo dia, tens uma sorte, tu caralho, podes ir jogar no Euro Milhões. Porque tem que aparecer o gajo para responder, não responde nunca, caralho. O gajo manda-lhe uma mensagem, é uma mesma coisa que mandar uma mensagem para... Para alguém que é cego, mandar uma mensagem no Discord para um gajo que é cego não vale a pena. Mau. O que é que aconteceu aqui? Espera aí. Que apagou uma coisa. O que aconteceu aqui é qualquer coisa ao livestream, porque a gente ficámos sem... Agora de por lá sozinho. Porra. Ai. Certeza que é cena que é uma merda da Twitch, caralho. Não me pagam para isto. Um bocadinho. Vou mostrar aí, esperem-se um bocadinho. Está frio. Agora está frio. Ah. Aqui. Para aqui. Fiz tudo aqui. Para. Vão ver. Agora já estão a ver. Estão sim senhor. Para quem entrar já vê o que é que a gente está a fazerem. Bem. Sejam bem-vindos de volta. Se foi a pessoa que já cá estava. Que entrou agora. Não faço puta de ideia do que é que aconteceu. Acho que a Twitch deu-lhe um problema qualquer e mandou-vos embora. Mas pronto. Já. Se voltaram. Bem-vindos de volta. Se são novos aqui. Sejam bem-vindos. E metam-se à vontade que esta porra. É para a gente andar aqui a chilar. Não é para andarmos aqui às turras uns pelos outros. Por isso. Se quiserem dar a like. Estejam à vontade. Agradeço a vossa presença aqui. Se tiverem e quiserem falar no chat. Estejam à vontade. Eu estou sempre atento ao chat. Para ver se tem que responder alguma pergunta. Nem na live stream passada. Em que. Perguntaram. Fizeram perguntas e eu respondi. Tive uns problemas com o áudio. Tive que mandar a stream abaixo umas duas vezes. Primeiro que ela. Que a situação se corrigisse. Acho que agora. Consegui acertar mesmo. Enchei na muxa. Daquilo que seriam também as equipas. Quase sempre os jogadores a vir ao de cima. Ou porquê. Mas é o jogador mais inexperiente deste tempo. faz depois. Enchei na interaction com a bem-aviovagem. Veja no computador. Destes personagens que posso-vos dizer Electro Electros e aqui o Stileto São bons para jogar Jungle ou Lower Nunca topa Por top é onde costumam ir os DPS E os tanques Eu estou aqui a costumir os jogadores que jogam quando costumam ir Middle Ou Lower Para roubar o Farm a quem jogaram de nós Ferax, Stileto e Electros A Cleópatra Quem é que costuma passar tipo pelas linhas todas A equipa deles, o único que é que muda Muda o Venom e o Mordop Porque esses aí, o Venom costuma ir Lower Que é para roubar o Farm dos da equipa dele E porque sabe que o Lower costumam ser os personagens Que não costumam ter grande vida E que sabem que o Lower é que ele além Que todas as equipas ignoram Até de estarem com os meninos dos inimigos Quase a chegar à base deles Mordop 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 é daqueles personagens que é tipo o Venom É basicamente chegou ali Há Vou entrar aqui Há papo seco Nem vou dizer nada Vou entrar e Vou entrar Coisa assim de género Estão a perceber? Mas mas o que é que é que é dizer com isto? Venom é basicamente o gajo Que os empurra para trás A força toda Nosferatu é o gajo que vai lá para limpar Os restos Que estes gajos deixam Porque deixam os inimigos fugirem São burros como a merda São piores que eu Quando comecei a jogar Como eu disse Mordop costuma ser tipo Venom Em mais do que um aspecto Nenhum deles é em aspectos bons Esta equipa deles é burra como a merda Portanto se eu ficar todos aqui Eu agora posso ir Por aqui Oi Faltava aquela Pois é Esqueceu-se Faltava uma filha da Uma imprescindida do que caralho seja aqui A equipa adversária ainda Pois obrigada Encontrar-me com ela Tem um rim, caraça Venom Vai-te lixar-me Não é? Não é? Vais para lá Burro do caralho Agora tem que andar eu A mandar ataques para lá Tentar Afastá-la daqui da torre Não é? Pois, já sabem? Burros da merda É por isso que eu odeio estes gajos Não os odeio Gajos assim eu odeio por uma razão É aquele típico pessoal que não sabe jogar Nada Nada Olha, obrigado agora Agora é que vocês veem Que eu estou a tentar limpar esta lei no máximo possível Vamos Vou voltar para a loura Ou não sei o que é Querem nesta merda? Ou a nada de pedir ninguém Vem Polo Hora da equipar agora Sério? Oh tão foda Vem aqui para toda Como filha da puta Está a pedirem Chuma-me E filha Acho que ainda levas mais Fonas Já estou pior que fudido que esta merda Taca-me Ataca-me a puta da torre Mas que eu te ataco Mas é o focinho, caralho É isso O burro do granho Agora Taca-me Cuidado Não protejam-me a mim, estou a fazer o trabalho todo, limpar a merda dos inimigos que vocês não sabem lidar, foda-se. Protejam-me aqueles que não estão a fazer a ponta de um cu, que estão só a ir para lá, só estão a vir roubar-me o farm e o caranho também, paneleiros de merda. É por estas e por outras que eu gosto de jogar isto até com amigos, não é sozinho, mas como os amigos que eu tenho que jogam isto, já não jogam há tempo, Estou a estratégia e isto tem instalado no telefone. Foda-se. 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 Como é que é possível? Como é que esta merda é possível? Como é que é possível que a minha equipa seja tão inútil? Não conseguem proteger a filha da puta da torre. Não conseguem destruir a filha da puta de uma torre, caralho? Oh boy, mas qual é o fallback para aí, qual que é, caralho? Andaste a fumar, caralho, o que é, meu? Retreat para a base. O que é que és deixar destruir as torres todas? Ao menos eu estou a obrigá-los a sair de... Aperta as nossas torres e tu estás a fazer o que aí? Puxar no dedo, não é? Pois, puxar no dedo também eu, cabrão. Este eletro não é burro como a merda. Ah, vamos defender a nossa base. Ainda tens, ora, duas, então, três, cinco, sete. Ainda tens sete torres, oh, murra da merda. E vamos dizer, ah, defend, let's defend here, oh, carassas. Oh, retreat. Ah, group up na tower. Group up na tower, sim. O que é que era? Anda, já vou, e aqui para aqui já não tenho medo. Se eu tiver, eu também tenho um portão. Os três não estão, mas também não posso comprar. Eu também tenho um portão. Boa, eu não tenho a culpa do resto, o pessoal não sabia chegar. Eu também tenho um portão. O que é que é que era? Aí, olha lá, eu matei o Pato. O filho da puta do Zakara. não é preciso não é preciso pronto eles vão matar o filha da puta de os a carne depois a gente vai perceber porque o plano deles é de matar os a carne não sei se vocês já perceberam isso mas acho que devido a vossa presença mental está difícil a compreensão que o objectivo deles é matar-nos para irem matar os a carne pronto isso foi este Electros é bom para dar a flanque a eles CUNA o nosso Electros é um CUNA O DEF até me faz falar mal carai isto é coisa GO SLEEP! OIS! Numa partida destas dá para eles irem adormecer dá Vá! Desce! OIS! 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 do caralho meu até eu quando joguei a primeira vez com a Electros joguei melhor caralho e olhem que eu consegui o negativo numa partida em que tinha tudo para eu ter um score positivo caralho mas depois vem-me expande-lhes para aqui armarem simbols foda-me-se eu não me disse que era ainda foda-se 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 e eu tenho que fazer este vou conseguir computar o monceto todo de equipamentos e não vou conseguir fazer merda nenhuma e para conseguir a vitória é isso é que me falam e é estes gajos estão em muito melhor condições do que eu estou já cá estão dentro e estes gajos da minha equipa na fase a puta do cú estão como é que vocês morreram caralho como é que estes gajos morreram meu eu devo ter de perder a terceira guerra mundial neste jogo só pode calma respira respira ora já conseguimos subir 1 de integridade já estamos com 89 de integridade o que já é bom o que é que a gente vai fazer agora como eu disse vou só aqui coletar as compensas deste lado com o inventário só para ver se não tenho nada para usar temos depois que não tenho que usar para abrir ok então o que a gente vai fazer agora é eu vou só para verificar se isto já atualiza os dados já sim senhora não Obrigado.